Um grupo de parlamentares visitou a chácara do vereador Jorge Menezes, alvo de um atentado e que ficou parcialmente destruída após incêndio criminoso. Estiveram no local para manifestar apoio a Menezes os vereadores Jean Charles, Odélio Chaves, Pedro Roberto e Renato Pupo. Além de manifestar solidariedade e apoio a Menezes, os parlamentares repudiaram o ato criminoso e cobraram das autoridades competentes a identificação e punição dos responsáveis pelo ato. Primeiro vemos aqui mais um gesto de solidariedade ao vereador Jorge Menezes. A gente percebe aqui, olhando, vendo tudo queimado, realmente um gesto brutal. E a preocupação por ele ser um parlamentar, nós somos parlamentares e não deixa de ser uma ameaça. Acho que os nossos mandatos têm que ter, nós temos que ter liberdade para agir. E o meu desejo é de que essa questão seja esclarecida, que chegue aos responsáveis, que eles sejam punidos e também se descubra qual foi a motivação. Então a minha ideia, a minha vinda aqui é nesse sentido de solidariedade ao vereador. A gente percebe a família fica abalada, é algo que mexe realmente muito, não só com o vereador, mas com a família. Um gesto de muita agressividade, né? Então esperamos que a polícia descubra, quem está fazendo o processo de investigação, descubra realmente quem produziu esse ato de agressão. A gente observa que é um ato de violência, e qualquer ato de violência tem que ser repudiado, né? E ato de violência contra um vereador, né? Contra um representante de um poder, um ex-presidente da Câmara. Então, nossa presença aqui é para dar uma olhada e também para dar esse apoio da Câmara, no sentido de que as investigações já estão sendo feitas, né? Mas que realmente chegue ao autor e elucide esse problema, né? E especialmente isso aí, eu acho que é ato de violência. A gente não vê, não foi contra uma pessoa diretamente, né? Mas foi contra o patrimônio de alguém. E repito, todo ato de violência tem que ser repudiado e investigado, apurado até as últimas consequências. Então, eu acho que o nosso momento aqui exatamente é uma ação de solidariedade e apoio a uma autoridade, né? A um vereador do nosso Poder Legislativo. O vereador Renato Pupo, que é delegado e vai investigar o caso, disse que é um típico caso de incêndio criminoso e que a Polícia Civil vai trabalhar para chegar aos responsáveis. Por estar à frente do caso, disse que não poderia dar mais detalhes da investigação. Como delegado de polícia, coincidentemente, eu fui delegado titular dessa área. Não estou mais trabalhando aqui, mas nessa segunda quinzena de março eu estou acumulando, cobrindo férias do colega. Então, realmente, a gente não pode entrar em detalhes. Mas a gente vê, evidente, no dia eu estava em São Paulo, pedi para a minha investigação dar uma atenção especial, o pessoal veio para cá na hora. É evidente que é um incêndio criminoso. Agora tem que analisar as causas, está relacionado com questões políticas ou algum problema da vida pessoal que todo mundo tem. E a Polícia Técnica também veio aqui, fez um levantamento minucioso. E a partir daí, a gente vai tentar chegar à autoria. Agora, seja qual for a motivação, é lamentável. A gente repudia esse tipo de coisa. Se for pessoal, tem outros meios de resolver, temos a justiça. E se for político, é lamentável, porque na política a gente está vendo muita agressividade, as pessoas discordam de posições de um ou de outro. Jorge e eu mesmo, quantas vezes tivemos em lados opostos, mas eu acho que a gente tem que saber discordar com civilidade. Isso aqui é uma incivilidade. Isso aqui é um ato criminoso, é um ato que tem que ser reprovado com veemência. Doutor, é um ato criminoso. Qual crime seria? É crime de incêndio? O que pode enquadrar aqui pegando o responsável? Bom, o incêndio, ele tem como sujeito passivo a coletividade, não é o caso aqui. Aqui, em princípio, eu vislumbro um crime de dano qualificado pelo uso de substância inflamável. Menezes declarou que não suspeita de ninguém, já que diz não ter inimigos políticos, nem profissionais ou pessoais. Eu simplesmente acho que foi um vandalismo, uma questão criminosa, desnecessária, que a gente vive numa vida pública há 20 anos. Eu nunca vi isso, nunca vi uma situação dessa com o vereador. Infelizmente, fizeram uma coisa aqui para destruir o meu patrimônio. A gente vai levantar a cabeça, vai trabalhar mais, mas eu acho que tem que ser apurado, eu acho que a polícia civil já está apurando, e eu preciso saber da motivação para fazer isso com quem nunca fez mal. Eu não tenho inimigos, eu não faço mal para ninguém, estou na vida pública há 20 anos, tenho meus comércios, não tenho umas desavenças dos meus comércios, faço eventos também, nunca tive um problema em eventos também. Então, eu creio, dentro de mim, eu acho que é alguma questão política, certo? Para me deixar, querer que eu fico quieto, que eu não faça nada com alguns companheiros, ou sei lá, né? Alguma coisa parecida. Que vote alguma coisa que muita gente quer, e eu não voto, você entendeu? Eu vou votar aquilo que eu acho melhor aí para a população. De acordo com o que já foi apurado pela polícia civil e pelo próprio Menezes, os criminosos pularam o muro lateral e ofereceram carne com calmante para o cachorro que cuida do local. Depois, quebraram o vidro de uma das janelas da sala e jogaram óleo diesel no sofá e atearam fogo, que se alastrou por toda a sala, destruindo e derretendo a fiação elétrica e eletrodomésticos. Como ventiladores de teto e outros equipamentos, além dos móveis. O que não foi destruído pelas chamas foi condenado pela fumaça e pela fuligem, que tomaram conta da casa toda.